A lua com certeza está de forma, das noites em torno que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora, assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de forma, das noites em torno que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora, assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de forma, das noites em torno que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora, assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar, queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar, o quanto eu sofri, quando te perdi Oh lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Oh lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Oh lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua com certeza está de forma, das noites em torno que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora, assim fica difícil de esquecer Chorando, se a lua com certeza está de forma, das noites em torno que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora, assim fica difícil de esquecer O vento traz seu cheiro toda hora, assim fica difícil de esquecer Diz pra ela que estou aqui Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Oh lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua com certeza está de forma, das noites em torno que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora, assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de forma, das noites em torno que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora, assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de forma, das noites em torno que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora, assim fica difícil de esquecer Se a lua com certeza está de forma, das noites em torno que vivi sem você A lua com certeza está de forma, das noites em torno que vivi sem você A lua com certeza está de conta As noites em plano que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de conta As noites em plano que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi O lua, o lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar O lua, o lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar O lua, o lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua com certeza está de conta As noites em plano que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de conta As noites em plano que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer O vento traz seu cheiro toda hora Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi O lua, o lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Chorando, esperando ela voltar